O Teu Amor Não pode ver que no meu mundo Um troço qualquer morreu Num corte lento e profundo Entre você e eu O nosso amor a gente inventa Trafite e Israel E quando acaba a gente pensa Que ele nunca existiu O nosso amor a gente inventa Envenda O nosso amor a gente inventa Se ser não é mais tão bacana Quando a semana passada Você nem arrumou a cama Parece que fugiu de casa Mas ficou tudo fora do lugar Café sem açúcar Dança sem bar Você podia ao menos me contar Uma história romântica O nosso amor a gente inventa Pra que te distrair E quando acaba a gente pensa Ele nunca existiu Ficou tudo fora do lugar Ficou tudo fora do lugar Café sem açúcar Dança sem bar Ficou tudo fora do lugar Você podia ao menos me contar Uma história romântica Ficou tudo fora do lugar Por nosso amor a gente inventa Pra que te distrair E quando acaba a gente pensa Ele nunca existiu Nunca existiu A gente inventa A gente inventa O nosso amor 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 a gente inventa